Olá amante dos colecionáveis, eu me chamo Fábio e você está no canal Shadon Colecionáveis. No vídeo de hoje eu vou mostrar a miniatura da coleção Volkswagen Collection, a 6ª edição que veio no 3º envio, o Volkswagen SP1 de 1972. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta dos nossos vídeos, por favor, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, curtir e compartilhar esse vídeo, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo sempre novos conteúdos para você. Então, bora para a vinheta! E essa é a 5ª miniatura da coleção Volkswagen Collection. O Volkswagen SP1 de 1972. Ela é uma miniatura na escala 1.43 e é uma coleção licenciada da Volkswagen, tá certo? Então, se você não viu os outros vídeos com unboxing das outras miniaturas e falando um pouco sobre a coleção, vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, o link para os outros vídeos dessa série, tá certo? Sinceramente, eu estava bem ansioso com a chegada dessa caixa. Eu já fiz um unboxing da outra miniatura que veio junto, que é o Santana Sport, tá? E, pois, a previsão da caixa era para o começo desse mês. No caso, o começo de maio, né? Chegou em junho. Mas, devido à atual situação de pandemia, de quarentena, as coisas, acabou atrasando um pouco. E, ao fazer o unboxing dessa miniatura, da outra miniatura, eu tive uma pequena decepção. Então, como dá a perceber aqui em cima, talvez no vídeo fique mais difícil por causa da iluminação. Ele tem um trincado aqui, ó, na caixa. Internamente, conforme foi mostrado até no vídeo anterior, eu percebi que houve um pouco de falta de cuidado da editora no colocar as coisas dentro. Porque, praticamente, por mais que ela tenha colocado alguns papéis, ter colocado aquele plástico de ar, as miniaturas vieram batendo dentro. O que justificaria, talvez, um trincado assim. Um transporte, as coisas. Não que o Correio, nesse caso, teria culpa. Porque a caixa estava intacta. Mas, voltando novamente, que é a culpa da editora. Só que tem outro detalhe, também, que esse detalhe, realmente, você dá pra perceber que é uma falta de cuidado da própria editora de Agostini. Eu vou mostrar, depois, com mais detalhes, com ela aberta. Mas, aqui no canto, ó, tem um descascado na pintura que não teria como o Correio fazer isso. Então, provavelmente, essa miniatura já estava assim. Eles embalaram. Tanto é que aqui está tudo... Já está quase meio aberto, ó. E ela está lacrada. Não tem... É só aqui que está semi-aberto. Então, quer dizer, esse defeitinho já existia lá e passou pela qualidade. Eu vou entrar com uma reclamação. O problema é que, geralmente, eles demoram horrores pra responder, né? Então, não sei quando que eu vou ter uma posição pra passar pra vocês do resultado do que aconteceu com essa miniatura. Mas, enfim, vamos lá, né? Na década de 60, a Volkswagen resolveu ampliar a linha de veículos aqui no Brasil, que até então era de Fuscas e Combs, e uma pequena produção do Carmanguia. Assim veio à tona modelos como o Volkswagen 1600, apelidado de Zé do Caixão, o Variante, o TL e o Carmanguia TC. O SP1, ele foi colocado entre o Carmanguia normal, tá? E seria o modelo mais esportivo da montadora, apesar do desempenho pífio dele. Nessa época, uma pequena montadora começou a comercializar o Puma GTE, que levava a carroceria de fibra de vidro e a mecânica do Carmanguia. Com bons resultados do Puma, a Volkswagen não teve outra escolha a não ser começar um desenvolvimento novo chamado de Projeto X. Em 1971, foi mostrado um protótipo de argila na feira da indústria da Alemanha. E após isso, o desafio de ser montado aqui no Brasil. O modelo chamado foi batizado de SP em homenagem ao local onde a fábrica tinha se estabelecido aqui no Brasil. Foi comercializado dois modelos do SP, o SP1 e o SP2. A primeira versão era a versão mais econômica do motor, de 54 cavalos, que já vinham em outros modelos da montadora. Já o SP2, os engenheiros desenvolveram um motor mais potente, aumentando a cilindrada para 1.679. O interior estava muito à frente de todos os Volkswagen conhecidos na época. O painel contava com o relógio, o dômetro total e parcial, conta giros e medidor de combustível. Já no modelo SP2, também vinha um amperímetro e indicador de temperatura de óleo, o que nos dias atuais é bem bizarro só tendo um modelo mais caro. Também contava com o limpador de para-abridas intermitente, outra coisa também que era bem bizarro para os dias de hoje, você não ter um limpador intermitente no veículo. O SP1 de 1972 era equipado com motor de 4 cilindros opostos horizontamente do tipo boxer. A refrigeração a ar e 1.584 cilindradas com 54 cavalos de potência e a transmissão de 4 velocidades à frente, todas elas sincronizadas. O chassi era fabricado com aço e a carroceria aparafusada nele. A suspensão dianteira era duplo braço oscilante sobreposto com barras de torção transversais e feixe de barra estabilizadora. Já com a traseira, um semi-eixo oscilante com o braço arrastado e barras de torção transversais simples com barras compensadoras em Z. O sistema de freio era a disco na dianteira e a tambora traseira com duplo circuito hidráulico. Os pneus eram 185 SR14 e a velocidade máxima de cruzeiro eram de 149 km por hora e um consumo médio de 9,3 litros. As dimensões do modelo eram o comprimento tinha 4,21 m, largura de 1,61 m, altura de apenas 1,15 m. Era um carro bem baixo. A distância entre eixos de 2,40 m com um peso de aproximadamente 890 kg. Tá certo? Vamos abrir. Aqui estão os dados técnicos dele. Como eu comentei, o acrílico quebrado. Aqui está a miniatura. Conforme dá pra ver, agora um pouco melhor. Esse tipo de defeito não poderia ter sido feito pelo correio. Foi uma falha da própria montadora, da própria editora. A traseira dele. A outra lateral. Aqui de cima dele. Ele lembra um pouquinho a frente já da Brasília. Um pouquinho. E a traseira também, até com essa sainha aqui furadinha, também lembra um pouco da Brasília. Bom, vou tirar ele da base. Realmente essa questão da pintura me deixou bem chateado, sabe? A gente que é colecionador, as coisas a gente preza. Eu, pelo menos, né? Mas eu acho que a maioria dos colecionadores prezam muito pela qualidade, pela miniatura. E qualquer quebradinho, qualquer coisa, decepciona bastante. assim, sabe? Os pneuzinhos são de borracha, como as outras miniaturas, né? E a parte de baixo dela aqui. Mais uma vez. Lateral. Frente. Lateral. Braseiro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar da questão do defeitinho, que eu acredito que a editora vá corrigir o problema. Apesar de tudo, é uma miniatura bem bonita, como eu já acumul todas elas da coleção. Essa coleção tem me surpreendido bastante. Então... Bom, eu gravei o vídeo unboxing da miniatura do Volkswagen SP1 logo quando chegou. Mais precisamente, dia 3 de junho. Logo após a gravação do vídeo, eu entrei em contato com a editora da Planeta de Agostinho, postando e relatando o problema com fotos lá no site deles. Com certa dificuldade, pois o site, o local onde fazia essa postagem, informava essa dificuldade para fazer esse tipo de reclamação, não estava funcionando. Dava erro. Aí eu fiz como se fosse um problema na assinatura ou no pagamento da minha assinatura. Daí consegui postar as imagens e relatar o defeito. No dia 15 de junho, 12 dias depois, eles enviaram um e-mail pedindo para que eu enviasse as mesmas fotos, qual edição e a nota fiscal do produto para um e-mail do saque. Fiz isso imediatamente. No dia 25, recebi outro e-mail informando que por ser a minha primeira troca, eles iriam enviar a miniatura sem que eu tivesse que devolver o produto danificado. E deram um pequeno prazo de 45 dias úteis, ou seja, aproximadamente dois meses para enviar uma nova miniatura. Ontem, dia 6 de julho, eles emitiram a nota fiscal da nova miniatura a ser enviada. Mas até hoje, dia 7 de julho, não tinha recebido o código de rastreio desse produto. Eu entendo que estamos vivendo no meio de uma quarentena, onde tudo acaba demorando, os serviços estão mais gargalhados, estão meio travados. É normal até esse tipo de problema, mas 45 dias ainda é muita coisa. Isso úteis, né? Mas tudo bem, eu só quis colocar uma resposta no vídeo pra vocês aí, pra se caso vocês decidam assinar também, que levem em conta esses problemas, tá? Por conta da pandemia também, até a assinatura tem atrasado bastante. Por exemplo, eu, geralmente, esse mês mesmo, eu recebi a miniatura do mês passado, foi faturado lá pro dia 7, acho que foi faturado lá pro dia 10 no meu cartão, e a miniatura só veio a chegar no dia 6, no caso, ontem, que eu vou estar gravando o unboxing delas também logo após aí, pra poder estar mandando pra vocês. Então é isso, é mais só um adendo aí, só pra vocês terem uma noção de como que tá acontecendo, o status que tá nessa posição, e a hora que eu receber a miniatura, eu vou gravar aí um vídeo mais curto, só mostrando como chegou, fazendo unboxing dela também, pra vocês acompanharem como veio a miniatura deles, tá? Então, é mais isso daí. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante pra mais pessoas e pode estar levando esse vídeo pra outras pessoas. Se inscrevam nas nossas redes sociais e eu vou ficando por aqui, dessa vez um pouco mais chateado. Fui.